Oi, eu sou o Otávio e hoje a gente vai montar essa plataforma robótica aqui Então, em outros vídeos você viu, vocês viram aí o que é a ideia do projeto, né? E hoje a gente vai só montar isso aqui Vamos ver como é Vou deixar uma nozinha aqui do meu ladinho Ok, então a gente começa pela esfera, roda boba da frente O que ele pede aqui? O suporte, esfera, trava, T Tem um Tzinho bem pequenininho aqui Tá vendo? Então esse é o suporte, esfera, trava, T Que fica em cima do suporte, esfera, base, B Que é este daqui B Tem um suportezinho B Que eu travo a bola Esse é o suporte, esfera, peças A e B Então tem um A aqui Esse aqui é o A Então o A e o B Vamos conectar Em cima do outro E vamos agarrar a bolinha Se eu montar primeiro, enfiar a bolinha depois Ah tá, mais fácil A bolinha agarra aqui Ela não fica tão boba Quanto eu imaginava não Isso Tá aqui É Aí vem a base Tá O cachê Tum, tum, tum Aí o topo Ok Eu já prendo isso na base Que é esse que tem esse Esse furinho aqui Colocar assim Os parafusos vão pelo outro lado Passar ele pela base Passar aqui Ah, tranquilo Agora o outro De boa Só tentando passar a porquinha um pouquinho Para Depois apertar Com outra cor Beleza Que tipo de chave eu preciso aqui Acho que é grande Não vai servir Tá Vamos ver se a bola Não, ficou Não, aí Rola bem aqui Certo Então já temos Esse pedaço aqui Agora vem Esse suporte de pilhas Indica para que lado Deixa os fios Né Bom Esse cara Vem com esses daqui Vou passar com os fios assim Para trás Né Me parece mais adequado E aí Esse chifrinho aqui Fica para frente Esse chifrinho aqui Então eles tem um chifrinho aqui assim Vou deixar ele para frente Como está no desenho aqui Então Mas não sei Eles parecem ser idênticos Então eu vou pôr Do lado que eu quiser E aí Vamos lá Prender aqui Ok Parece Ok Achei que ele ia fazer Clique no lugar Mas Não Ele só Ficou assim Ficou 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 Ele está Encaixadinho Assim Então agora ficou O suporte de pilha Aqui Acho que era assim mesmo Com a pilha para cima Ok Então agora Motores Aqui tem A indicação Aqui Motor A E aí Eu vou olhando Para ele Assim Vou pegar Esse aqui E Encaixar Assim Ele tem O motor Tem esse pininho Aqui Que é só Para posicionar Mesmo E aí Posicionar Nesse furo Daqui Então Fica assim Ok Com parafusos De 20mm Vou passar Os parafusos Aqui 20mm Deve ser Esse aqui Eu passo Pelo motor Não Passo Sempre Pelo avesso Então Então Esse é um motor Opa Também como ele não Encaixa Encaixa Encaixou Mas nem Encaixou Vamos ver se depois vem alguma peça que dá mais uma firmeza Nesse aqui Enquanto ele está bem soltinho Todo soltinho E aí Esse motor vai embaixo Ah claro Porque é um motor Um A rodinha vai nele Então Esse vai assim O relâmpago Vai para esse lado Da frente O relâmpago vai do lado Da bolinha B Do lado esquerdo Estou achando estranho Porque ele Coloca assim O Relâmpago Descendo assim Só que Na hora que o carrinho Ficar em pé Ele vai ficar assim Relâmpago De ponto cabeça De cabeça para baixo Depende da região O pessoal fala de um jeito diferente Mas tudo bem Motor B Então vai aqui Parafuso De 20mm Entrando Pelo pé Suprimeiro E depois pelo motor Mesma coisa aqui Chegou os dois Porquinha aqui Agora O seguinte Três Passo quatro Espaçadores Na tampa Essa é a tampa Ah muito legal A tampa Tem a indicação Do tipo de Controlador Que você vai usar em cima Então se eu colocar aqui Acho que talvez Dê para ver melhor Eles fizeram um código Para cada tipo De controlador Então aqui Uno E blackboard É esse símbolo Acho que é um Um furinho redondo A Julieta Triangular Raspberry Pi Quadradinho E o Mega É esse Pentágono Legal Então se eu vou Por aqui em cima Vamos descobrir Já já Então esse cara Vai vir aqui Assim Não né Vai vir do outro lado Tá Mas o espaçador De qualquer forma Acho que vai embaixo E tem rosca Tem Ele é roscadinho Não sei se vai Dá para ver Tenta aí Ele é rosqueado Mas Ele não A espessura Do furo É diferente Então assim Você não rosqueia ele Aqui dentro não Você só coloca Por enquanto Estou entendendo Então esse aqui Tinha um buraco Com dois ali Esse é um buraco Sozinho Furo Então Uma vez Num vídeo meu Eu falei buraco E o pessoal Falou assim Não Isso é furo Buraco é outra coisa Bom Se vocês tiverem Essa mesma opinião Você põe aí No comentário Para ver se tem diferença Desde então Não sei se vocês repararam Nos meus vídeos Eu sempre falo De furo Não falo mais de buraco Buraco é o que? O jogo de carta? Não sei Aqui na frente Então agora É esse aqui Então como ela tem Indicação aqui De qual Controlador Usa cada buraco Pelo Pelo desenho Aqui do manualzinho Eu estou colocando Os espaçadores No furo Destinado a Julieta Depois que eu montar Acho que eu vou ter Uma noção melhor De como é que é Ah, era do outro lado mesmo Agora entendi Isso aqui Vai ficar uma placa Aqui em cima A placa controladora Vai ficar em cima Desse espaçador Tá Eu estava Achando que Esse espaçador Por alguma razão Ia me dar um espaço Entre A placa E a outra placa E não Que ela fosse Para o controlador Vamos pegar uma plaquinha logo Deixa eu olhar Como é que fica Então foi ali Peguei duas controladoras Mas eu estava pensando Essa aqui é a Raspberry Pi 3 Acho que ela vai ser Grande talvez Para isso aqui Não sei Que tipo de Raspberry Pi Eles estavam pensando aqui Vamos abrir Não lembro se elas são todas Do mesmo tamanho também Descobriremos já Então vamos ver Esses furinhos aqui O quadradinho Seria o da Raspberry Pi Então ela ficaria assim Ah parece que encaixa certinho mesmo Só que eu acho que é uma bazuca Colocar uma Raspberry Pi Para controlar um robôzinho assim De qualquer forma Então a Raspberry Pi 3B Daria aqui Quero dar uma olhada Se a minha Raspberry Pi A mais Também daria certo aqui Porque ela é Diferentinha Eu acho que quando eles Escreveram aqui Raspberry Pi Pensaram na B Nas B né Essa é a 3B Imagina que pensaram na B mais Ou na 2 Não sei a B A 2 como é que é a forma Mas essa aqui é a mais Eu parafusei ela aqui Então eu vou tirando A mais para olhar o tamanho Mas o furo daria certinho sim Apesar de elas terem formatos diferentes A posição dos furos Se você olhar bem Ela é mais ou menos Ela é a mesma Não é assim Os furinhos De encaixe De montagem dela Estão no mesmo lugar Daria para colocar aqui Então qualquer uma das duas Eu poderia colocar aqui sim Então Essa raspe é a mais Eu acho que não é Bazuca demais Para vir aqui não Ela tem 256 MB É Acho que daria Para pôr Não sei Pensarei neste caso Bom saber Que dá Né Agora não vou usar Nenhuma das duas Vou usar um bom e velho Arduino E Estou pensando Acho que eu vou usar o meu azulzinho Da Itália Ao invés do Da Blackboard Porque aqui tudo é preto E aí Fica ruim E aí na filmagem Acho que não fica tão fácil de ver Com o Arduino acho que vai ficar mais fácil Então o que eu vou fazer No manual Ele aponta os furinhos Da Julieta Só que está escrito aqui pequenininho Eu que não li Posicione os espaçadores De acordo com o modelo de placa Indicado na tampa Então assim A tampa já diz Qual que você vai usar Então ao invés de você olhar o desenho Olhe Leia o texto Letras pequenas Que diz que você deve escolher Com o modelo De acordo com o modelo da placa Então Eu vou colocar No furinho do Uno Blackboard Que é esse aqui E vou colocar para o outro lado Que é o lado que tem a legenda Que fica mais fácil para eu ver Estava aqui pensando Se você tem que decidir logo Que placa usar Mas precisa Porque o espaçador vai ficar preso aqui Então depois que você montar Ele vai estar encaixado aqui Você não consegue mais tirar Então É agora que você decide mesmo Onde põe Mas depois Qualquer coisa a gente desmonta Monta de novo Eu acho que eu vou desmontar E remontar esse carrinho Um milhão de vezes Então não estou muito preocupado Em acertar exatamente de primeira não Vou prender no lugar errado Então estou prendendo os espaçadores Aqui Esse aqui E aí vamos olhar Curioso Então o Arduino Vai ficar aqui assim Olha que coisa linda Vai dar certinho Os furinhos aqui E aqui E aí ele vai assim Ficou legal Porque daí aqui Eu posso alimentar ele por aqui E tal Legal Ainda posso Plugar o cabo aqui Para programar Se for o caso Assim E deixar ele montado E programar E desprogramar Reprogramar Com ele Sem desmontar o carrinho inteiro Para poder programar o Arduino Isso é uma vantagem 5 Agora eu vou prender Essa tampa Aqui Então A dança um pouquinho Vamos ver o que faltou encaixar aqui As laterais das rodas Deixa eu ver se eu segurando ele alto Eu consigo encaixar melhor Acho que aqui é aquele negócio Que é ou tudo ou nada A hora que você Encaixa todas as peças Ou não encaixa nenhuma E pelo jeito Nenhuma está ganhando De novo Então acho que essa peça Podia ficar mais justinha Podia ter um cliquezinho aqui Para garantir que ela está no lugar Para evitar esse problema Mas vamos lá de novo Agora parece que encaixou Então ela encaixa Ela encaixa Encaixa Assim Encaixa Então você tem Meio que Ela tem muito jogo E aí você tem que ficar Jogando ela aqui Para ver A posição certinha Então Aqui meio que passou Dá para ver aí Que aqui A aleta entrou aqui Então já vou segurar Com o dedo aqui Talvez até passar Um parafuso Ó Aqui passou esse lado Não Vai Tá Agora encaixa ele todo Aí você segura Mano Até a pressão É Que aí agora Vem os parafusos grandes Eles vão entrar Por esse lado daqui Do espaçador mesmo Passando por onde? Então passam Esse é um Tá olhando por aqui Tá Passei esse Agora vou passar esse Tô pensando também Que se ele Se ele clicasse também Ficasse preso no lugar Talvez não fosse tão bom assim não Porque Depois para desmontar Ia ficar mais difícil né Acho que é bom que ele fique Que ele seja fácil De desmontar Só que eu passei o fio aqui Ele tá passando pelo Pelo furo Do Parafuso Tá no meu caminho Vamos passando pra cá E esse é o do Alimentador né Do conjunto de pilhas Que é um perigo também né Se você Passar e arrebentar o fio Vamos ver Então tem que tirar ele do caminho Aqui Com jeitinho Então talvez Fosse melhor Então ele ter ficado Do outro lado Deixa eu pensar Vamos soltar tudo de novo Então esse fio aqui Tá passando bem aqui Nesse furo Então acho que é melhor Virar ele pra cima E vamos ver né Se dá certo Deixa eu passar ele aqui Deixa eu passar ele aqui Fiz bobagem agora A rodinha tá pra dentro É Não pode né cara A rodinha tem que tá aqui pra fora Ah é Eu olhei errado Então tá bom Volta tudo Eu não prestei atenção né Mas a pecinha Essa pecinha da bolinha Ela tinha Esses dois Essas duas peças de suporte Ficam em cima E a bolinha fica atravessando Esse furo Então Como não prestei atenção Vou ter que pôr de novo Então ó Vou soltar ele daqui E o outro também Tcham Aí é o seguinte Deixa eu explicar Aqui o que eu tô falando Essas duas pecinhas aqui Elas Ficam assim Aí as duas pecinhas Ficam em cima da base E a bolinha fica pra baixo Da base Então é assim ó Eu vou passar ele Aqui assim Entendeu? Ó Vou colocar ela aqui assim E aí essa outra Em cima aqui ó Que é pra travar Essa peça aqui dentro Faz mais sentido Realmente Do que o jeito Que eu tinha feito É E aí O parafuso Entra pelo lado Da bolinha E sai pelo outro lado Pelo lado das peças Que travam a bola Lá dentro Que travam O suporte da bola Então falei que eu ia montar E remontar isso Várias vezes Essa já foi a primeira Antes de terminar A primeira montagem Já fiz a primeira desmontagem Então no passo dois A gente vem com o suporte De pile E põe assim Só que como agora A gente já encaixou Um monte de coisa Aqui em cima Vou fazer o contrário Vou encaixar a base Aqui por cima Assim Com a bolinha pra baixo Aí faz sentido Tá vendo? Eu tô vendo as pilhas Aqui embaixo Do carrinho Porque daí Quando eu for trocar a pilha Eu vou abrir por aqui E aí a bolinha Tá aqui embaixo Acho que é bom Você fazer a mesma coisa Várias vezes Você vai pegando o jeito Vai pegando a manha E aí, ó Agora ficou certinho Tá todo mundo preso E aí vamos lembrar De que lado Eu passo o parafuso grande Parafuso grande Pelo mesmo lado Do espaçador É Então ele passa por aqui E aí vai um aqui E agora foi O parafuso que era esse Acho que tanto faz O parafuso não, porca Vamos no passo 5 Então vocês viram aí Que eu montei errado Desmontei Montei de novo E agora tá indo Agora o passo 6 É o último passo Tá o nosso toca-fita aqui Achei muito legal Essa fita Nossa mix Volume 1 Ah, isso clica Tá Ele tem dois Ah, duas perninhas aqui Então eu posso colocar Então eu posso colocar a fita Para lá Mas se fosse não toca a fita mesmo Pronto Nossa fita está aqui Agora as rodas As rodas são assim, ó Ela é ligeira Ela é meio retangular E o eixo também, né Tá um barulho gostoso Ok E aqui está o carrinho É, aí na visão lateral O relâmpago fica caindo Para baixo mesmo Não sei porque eu achei Que ele ia ficar de ponta cabeça Talvez eu pinte ele de outra cor Assim, só para Ficar mais fácil de ver Nos próximos vídeos Vou pensar Vou ver o que eu tenho de tinta ali Talvez pelo menos de cinza Eu pinte E aí Vieram uns parafusinhos extras Assim, ó E umas Duas porquinhas a mais Talvez para ligar as garras Ou sei lá Mais quatro aqui É, pode ser dois para as garras E quatro para o controlador Eu já vou passar uns aqui No arduino Só para Deixar ele mais com uma cara Mais final E aí em algum lugar Eu vou ter que Colocar um Um controlador de motor Não é porque o motor Descer você não consegue Controlar com o arduino Sozinho não Não deve Porque Ele puxa muita corrente Então Você precisa Usar um Algum controlador de motor Acho que eu tenho ali Uma plaquinha Estou imaginando Que o jeito que montaram Aqui Eles estavam imaginando Que você Usaria um shield Para isso Porque daí Tem um espaço aqui Do arduino E você colocaria o shield em cima Como eu não tenho um shield Disso Vou usar alguma Vou usar algum outro furo Desses aqui Para prender meu driver de motor Então é isso aqui Aqui Aí ó Esses Fiozinhos aqui São alimentação Da bateria Tem que pensar Como é que eu vou usar Aqui eu tenho Três Três Nove volts Vou olhar No site Da Robocore Aí Como é que eles Pensam A sugestão De projeto Para isso Nove volts Acho que eu posso Colocar um conector Aqui Ligar o arduino Vou ver Como é que é O meu driver De motor Ali Mas é isso aqui Então este Esta é a Plataforma Robótica Falcon Vou catar Uns componentes Ali Para botar Ela rodando E Depois eu mostro Para vocês Ok Vamos botar Aqui Acho que é valente Acho que ela vai Andar bem Vamos experimentar E aí eu vou dando Notícias Beleza Se você quiser Acompanhar Este projeto Tem muita coisa Por vir ainda Vou colocar Uma câmera Aqui Vou colocar Uma garra Aqui Vou colocar Várias coisas Ainda Aqui neste projeto Então fica de olho Se inscreve Faz aquele comentário Para ver o que você Para dizer O que você queria ver Mais aqui Sempre tem alguma coisa Mais que a gente Esquece Ou passa batido Então deixa o comentário E a gente Vai incrementando O projeto Com o tempo Beleza? Abraço Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí